Essa é a minha merda, esse é o caudão, caudão Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelho Vou roçar com o bico do fuzil no seu grelho Os cria da teixeira vai te fazer um carinho Vai passar o bico do fuzil no seu grelho Vai passar o bico do fuzil no seu grelho O C2N vai te fazer um carinho 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 Vai roçar com o bico do fuzil no seu grelho Vai passar o bico do fuzil no seu grelho A placa da teixeira vai te fazer um carinho Vai roçar com o bico do fuzil no seu grelho Vai roçar com o bico do fuzil no seu grelho Vai roçar com o bico do fuzil no seu grelho Eu vou te fazer bozar, eu vou te fazer o cair Vou passar o bico do buzinho no seu rio Tentei que você é casal Tentei que você é casal Tentei que você é casal Deixa baixo, deixa baixo, deixa, 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 deixa Eu não explana pra ninguém, tu sabe que eu sou casal Mulher não explana pra ninguém, tu sabe que eu sou casal Deixa baixo, deixa baixo, deixa, deixa, deixa baixo É um lance sem compromisso, tu sabe que eu sou safá Só tem, só tem, só tem, só tem, só tem esse caralho aqui Só tem esse caralho aqui É um lance sem compromisso, tu sabe que eu sou safá Só tem, só tem, só tem, só tem, só tem esse caralho aqui Só tem esse caralho aqui Hoje, mulher, a noite é de traição Hoje, hoje, mulher, a noite é de traição Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu vou comer uma piroca diferente Hoje eu vou comer uma piroca diferente Sabem quem que você fica, sabem quem que você fica Vuki, vuki Tá chegando o carnaval Vuki, vuki Tá chegando o carnaval Vuki, vuki Sex, sex, sex Sex, sex, quais piores Tá chegando o carnaval Vuki, vuki Tem 14 eu tô botando, os pais não tô respeitando Tá chegando o carnaval Vuki, vuki Por isso eu falo, amigo Quero ouvir, quero ouvir Vua bacaná, vua bacaná Prepara sua buceta, tá pegando o carnaval Vua bacaná, vua bacaná Prepara sua buceta, tá chegando o carnaval Vua bacaná, vua bacaná Prepara sua buceta, tá chegando o carnaval Não adianta ser novinha, tem que ter disposição Quero ver tu aguentar Na pegada de negão Quero ver tu aguentar Na pegada de negão Puto no fio, puto no fio, puto no fio Puto no fio, puto no fio, puto no fio Coloca, coloca nem, coloca, coloca nem Vai coluca na fira batadeira Vai colocar na fira batadeira Coloca, coloca ner Coloca, coloca ner Vai colocar na fira batadeira Vai colocar na fira batadeira Eu tô chapada, eu tô loucada Eu tô chapada, eu tô loucada Tô na onda, da maconha Tô na onda, sem vergonha Ela tá chapada e abrindo as pernas Foi DJ Amartiz, já pensou pra ela Foi DJ Amartiz, já pensou pra ela Foi a tropa do Larfinho, já pensou pra ela Nossa, pega na favela torrando um baseado Que a mana é piranha pra fazer o balacobato Hoje vai ser como ela gosta Piroca no cu, o chocadão na trota Piroca no cu, o chocadão na trota Piroca no cu, o chocadão na trota Faz a posição, piranha fica de quatro Faz a posição, piranha fica de quatro E hoje na favela, é no balacobato E hoje na favela, é no balacobato DJ, muita mídia envolvida nesse nome, né, nota chata Aqui no Marque, aqui no Marque, aqui no Parque судemam Parada do final Karada Pairo Dis一個 Passo pau Ta la na Ta Faço paura, faço paura, jota, tela Vou te chamar em mulher pra fazer um bacana Mas se tu quer tu tarifa, vem pro barilho final Atenho no final feliz, atenho no final feliz Atenho no final feliz O que é isso? O que é isso? O que é isso?